Meu nome é Michele Jordão, eu sou coordenadora do curso de pós-graduação em Psicopedagogia do Centro Universitário IESB. O egresso do curso de Psicopedagogia do IESB atuará em diferentes campos profissionais, pois o curso do IESB lhe proporcionará compreender, analisar, intervir, planejar, diagnosticar problemas de aprendizagem e psicossociais também, em diferentes contextos institucionais, escolares e não escolares. O psicopedagogo poderá atuar ainda em instituições hospitalares, como, por exemplo, acompanhando crianças hospitalizadas em seu processo de aprendizagem ou compondo a equipe multidisciplinar dessa instituição. No campo empresarial, o psicopedagogo poderá contribuir para a melhoria das relações inter- e intrapessoais das pessoas que trabalham na empresa. No campo clínico, poderá fazer atendimento às famílias e às crianças em suas diferentes dificuldades ou auxiliá-las para melhorar o seu desempenho acadêmico e social. Outros tantos campos podem ser explorados, se pensarmos que a aprendizagem não se restringe ao contexto da escola, mas a antecede e extrapola. Agora que você já conhece o nosso curso de pós-graduação do Centro Universitário IESB, venha fazer parte desse grande ambiente de aprendizagem.